Fala pessoal, muito bom dia, tudo bom? Aqui é Paulo, gestor Paulo, consultor de segurança privada, tá? Pra quem não acompanhou aí, nos meus últimos vídeos no YouTube, eu estava fazendo alguns vídeos a respeito da minha faculdade e o que eu estava fazendo, faculdade de gestão de segurança privada, tá certo? Eu parei de fazer os vídeos porque eu estava ajeitando algumas coisas, tá? Então, eu já terminei a faculdade, tá? Terminei a faculdade. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, minha estande de livro. Todos esses livros aqui, ó, todos esses livros, tá? São da faculdade que eu fiz. São alguns livros físicos que a faculdade deu, mas tem alguns livros que ainda ficou lá no polo e eu não acabei pegando, mas também teve muito livro digital, tá? Que a gente tinha que acessar pelo aplicativo da Libet, tá? E outro aplicativo. Acabei, então, não fazendo, não pegando, tá certo? Como vocês estão vendo na minha estande aqui, livro de medicina, direito, direito, fotografia. Meus livros evangélicos, pra quem não sabe, também eu não sou pastor da Assembleia de Deus, certo? Então, esse aqui é meu ambiente de trabalho, tá? Meus lixos, minha água quando eu estou estudando, livro de rascunho, provas antigas de concursos que eu estou fazendo, tá certo? Meu computador, tá? Tudo bacana, minha bancada. Eu tenho outra bancada ali, tá? Com minha impressora. E eu vou começar a gravar vídeo, mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês querem que eu faça mais vídeos a respeito das faculdades que eu estou fazendo? Tá? Esse aqui é... Tá certo. Esse aqui é meu diploma, tá? Meu diploma. Um dos meus diplomas, na verdade. Esse aqui é a última faculdade que eu fiz, que é da faculdade com o Ninter, tá vendo? Gestão de segurança privada. Ele veio ontem, tá? Eu imprimi e foi anormal. Isso aqui está nos esquemas de estudo e planejamento, porque eu estou abrindo, eu vou abrir uma escola de formação de vigilante patrimonial. Então, aqui dali, é os esquemas. Aqui é o espaço. Espaço de gestão de segurança privada. E... E já iniciei minha segunda graduação. Ah, Paulo, mas a sua graduação é de quê? Espaço, bacharel em administração. Isso mesmo, eu estou fazendo administração, bacharelado em administração. E aqui são os cinco, meus cinco, meus quatro pilares, meus quatro pilares da administração que eu quero atuar, que é gerente em administração, consultoria, administração da produção e operação, gestão de recursos humanos, são as áreas que eu estou querendo fazer, tá? Não mostrei as minhas certificações. Eu tenho extensões, pós-graduações, lado centro, estrito centro, tá? MB na área de segurança privada, tá? Que eu não coloquei ali ainda, eu vou imprimir tudo, mas dá mais ou menos uns 20 certificados, mais ou menos. E eu já não sei onde eu vou colocar esses cinco certificados. Talvez eu feche uma parede dessa com alguns quadros, com certificado. Então, deixa a ideia aí, o que vocês acham, tá bom? Compartilha, deixa o like, vou estar postando agora num kawaii esse vídeo, tá? E você que está assistindo, por favor, clique embaixo, vai dar o link do YouTube no meu canal. Já começa a se inscrever. A partir de amanhã, se Deus permitir, já tem vídeo no canal falando, tá? Tração e estratégia dos vídeos que a gente vai estar fazendo, qual? Gestão de segurança privada ou administração. Você que está fazendo uma das duas, quer um conselho, eu vou poder te dar esse conselho, tá bom? Deus abençoe.